Música 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 Este que cortou seu Cortou isto aqui direitinho, não é? Agora isto, encaixado aqui E isto espeta o próprio ar. Eu vou-te ensinar. E agora? Vamos fazer um ar, isso assim? Assim, aquele? É, é isto. É como se estivesse a encher as bicicletas. Eu acho que não funciona. Eu acho que não funciona. Acho que não funciona. Não, não funciona. Está a vir, está a vir, está a vir. Calma. Está a vir. Ela já mexeu. É só alegre. Vamos lá ver se o vinho vem atrás. Mas ela já mexeu. É, está a vir. Eu vi eles a fazer isto e eram mais rápido. Pois, na internet é tudo mais rápido. Ah, os tipos ainda estão a voltar aí. Estão a passar. Ah, mas é até que goste. Ahhhh. Mas não devo dizer que acho que... Exatamente, os dois tipos estão lá em... Eu acho que é melhor usar este aqui. E... Já tinha 300. 300. 300. É pá, está a vir, está a vir. Está a vir, está a vir. Está a vir. Está a vir. Isto é mesmo a falta de jeito. Só para olhar para aí. E aí vai ela, e vai ela, e vai ela. E aí vai. Hááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááácááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááaááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá aááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso? Eu também gosto de ser eu a tirar, é a sempre prato cheio. O que é isso? 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 O que é isso?